Música Estamos começando mais um dia de aulas desta tarde, aqui no nosso programa Vem Aprender. Agora vai começar a programação do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Logo em seguida, será a vez do primeiro ano do ensino fundamental e da educação infantil. Você já sabe, coladinho um no outro. Muitos alunos estão mandando para nós as atividades que estão realizando. Olha só algumas delas, enviadas pelo nosso número 91658345. 91658345. Música 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 Muito bem pessoal, continuem firmes. Lendo muito e estudando com a gente, todos os dias. A sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Música Olá crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aderilce e trabalho lá na Escola Paulo Grote, que fica no Monteiro Lobato. E vou trabalhar com vocês a sequência da aula da professora Milena, que passou lá no dia 8. Vocês lembram qual assunto que a gente estava tratando? Muito bem, antes da gente começar, eu vou pedir para vocês pegarem o caderno, o lápis, a borracha. Isso! Vamos lá? Nós vamos fazer o nosso cabeçalho. Com a data de hoje, dia 11 de junho de 2020, a nossa aula é a aula de Ciências Humanas. Muito bem, nosso objetivo é reconhecer a escola como espaço de convivência e aprendizagem e representar objetos do espaço escolar de acordo com o ponto de vista. Mas espera aí, esse objetivo, representar objetos do espaço escolar de acordo com o seu ponto de vista? Vocês já pararam para pensar o que é um ponto de vista? Se eu estou aqui na frente de vocês, eu estou olhando, por exemplo, esta maquete de frente, é o meu ponto de vista de frente. Se eu estou olhando do lado, o meu ponto de vista é o lado. Se eu estou olhando de cima, o meu ponto de vista é o telhado. Vocês entenderam o que é um ponto de vista? Vamos passar agora para a tarefa que a professora Milena deixou lá na outra aula. Nós recebemos a tarefa da Ana Vitória. Olha só! E vocês lembram o que era a tarefa? A tarefa da professora Milena era para você desenhar um amigo, um colega lá da escola que você estivesse com saudade. A Ana Vitória fez um desenho da amiga Nicole. A amiga Nicole é loira, tem cabelo curto. Ela descreveu a amiga com a idade dela, sete anos, e que elas gostam de brincar de pega-pega. E no parquinho também. Olha lá! Minha amiga Nicole, ela é loira, cabelo curto, tem sete anos. Nossa brincadeira favorita é o parquinho e o pega-pega. Recebemos também a atividade do aluninho Lucas, do segundo ano. O aluninho Lucas estuda lá na escola Sebastião. Ele desenhou o seu amiguinho Arthur, do segundo ano. E coincidentemente, o amiguinho Arthur também mandou uma atividade para nós. Ele desenhou a sala de aula com os seus melhores amigos. E um dos seus melhores amigos é o Lucas, que também estuda no segundo ano. Recebemos também a atividade do nosso aluno Alexandre. O Alexandre estuda lá na escola Aldo Bondi. E ele desenhou o seu amigo e colocou lá que eles gostam de brincar de carrinho, de bicicleta, de patinete. Ele gosta de fazer várias atividades com o colega. Agora, vocês estão lembrando lá da escola? Estão lembrando do que a professora Milena falou na última aula? Na escola, tem vários espaços. Espaço de brincar, espaço de estudar. Nós temos as salas de aula, nós temos a cozinha. Qual mais que a gente tem? Então, em seu caderno, vocês vão fazer uma lista dos espaços que tem na escola. Vocês lembram dos espaços que a gente tem na nossa escola? Toda escola tem sala de aula. Na sala de aula, também é um espaço de convivência. Lembram da aula passada? O espaço de ter amigos e aprendizagem. Tem a secretaria, onde fica o nosso escriturário. Refeitório. Sala da direção e coordenação. Banheiros. E a cozinha, onde a merendeira prepara nossos deliciosos alimentos. A biblioteca, onde é que é o espaço de sonhar, espaço de aprendizagem. Agora, a professora vai dar um tempinho para vocês copiarem os espaços que tem em sua escola. Se na escola de vocês tiver mais algum espaço que a professora não colocou aqui, vocês podem colocar lá. Vamos listar os espaços que nós temos na nossa escola. Salas de aula, secretaria, refeitório, salas da direção, coordenação, banheiros, cozinha, biblioteca e quadra de esportes. Então, agora, nós vamos assistir um vídeo que é da escola Sebastião dos Santos e Silva. Essa escola, ela tem 26 anos e, ao longo do tempo, passou por várias reformas. E hoje, vocês vão poder comparar como ela era antes e como ela está agora. A sua escola já passou por reforma? Pensa lá, lembra lá. As escolas do município são parecidas, mas não iguais. A maioria das escolas já passaram por várias transformações ao longo do tempo. E agora, vocês ficam com o vídeo. Na escola Sebastião dos Santos e Silva, nós temos o antes e o depois. Olha só o refeitório, como está agora. Antes não tinha refeitório, vocês viram a foto. Aqui é uma apresentação. Uma apresentação de 1998. Olha só quanta diferença. Olha a porta, a janela, tudo arrumadinho. Olha o antes, o atrás, o pátio, como é que estava. Era terra. As crianças brincavam e não era nem fechado. Hoje em dia, está lá a escola reformada, com calçadas. Olha a cor das paredes. Tudo bonito e arrumado. Em Ponta Grossa, nós temos 85 escolas municipais. Dessas 85 escolas municipais, nós temos 60 escolas que são de tempo integral. Isto é, as crianças passam o dia todo na escola, fazem três refeições diárias. E além de estudar, ainda tem o tempo de brincar e de compartilhar conhecimento. Temos 12 escolas que são gradativas. Tem turmas que ficam o dia todo na escola e tem turmas que ficam parcialmente, meio período. E temos três escolas em tempo parcial, onde as crianças estudam apenas meio período. Sempre tem uma escola municipal bem pertinho da sua casa. Para vocês lembrarem um pouquinho das escolas, a professora trouxe para vocês três escolas. Uma escola integral, que é a escola Amadeu Pupi. Uma escola que é semi-integral, que é a escola Maria Coutinho. É integral gradativa, tem crianças que estudam pela manhã e à tarde. E crianças que ficam o dia todo na escola. E a escola São Jorge, que é uma escola parcial. Vocês viram a diferença das escolas? Olha só como a escola Amadeu Pupi e a escola Maria Coutinho são grandes, são escolas maiores. A escola parcial não precisa de tanto espaço, então ela é menor. Agora, eu quero que vocês peguem o caderninho novamente. Vamos colocar as palavras na ordem correta para formar frases sobre os cuidados que devemos ter na escola. A nossa escola precisa de cuidados. Quais são esses cuidados mesmo? Não jogar o lixo no chão, cuidar com os materiais da escola, cuidar com os ambientes, cuidar da biblioteca. Então, nós temos que ter muitos cuidados. Quando a gente vai no banheiro, não deixar a torneira aberta. Ter o cuidado com os nossos materiais e os materiais dos colegas. A professora já falou, mas vamos relembrar essa parte. Agora, a nossa atividade. Vamos pegar o caderno, o lápis e só vamos copiar as palavrinhas das frases corretas. Vamos colocar as palavras da ordem correta para formar frases sobre os cuidados que devemos ter na escola. Vocês vão copiar com muito capricho as frases corretas. A primeira frase. As com atividades fazer capricho. O que será que essa frase quer dizer? Fazer as atividades com capricho. A professora vai dar um tempinho e vocês vão copiar no caderno esta frase. Lembrando, quem já sabe escrever com letra cursiva, começar a frase sempre com parágrafo, letra maiúscula, olha os espaços entre as palavras. Vamos para a próxima? Seu cuidado com o ter material. Ah, esta frase está fácil. A professora já falou agora um pouquinho. Ter cuidado com o seu material. Muito bem, você vai copiar esta frase. Ter cuidado com o seu material. Organizada a manter sala. Olha a próxima frase. Qual será que é? Manter a sala organizada. Um tempinho para vocês copiarem. Manter a sala organizada. Espaços dos jardins de horta e cuidar. O que será que é essa frase? Cuidar dos espaços de jardim e horta. Então, vocês lembram que nós falamos sobre os espaços da escola? Vamos relembrar? Nós temos os espaços da sala de aula. Quais espaços mais que tem na sua escola? O pátio? A cozinha? Qual mais mesmo? A secretaria, a direção. Eu trouxe para vocês uma planta baixa. E o que é uma planta baixa mesmo? Planta baixa significa o seguinte. Alguém imaginou, alguém pensou num projeto e colocou no papel. E esta é a planta, é o primeiro passo para a construção de uma escola. É uma planta baixa. Aqui nós temos a cozinha, papelaria, direção, secretaria, onde fica nosso escriturário. É o primeiro lugar que quem chega na escola vai para conversar. O refeitório, ou se não é um pátio aberto, onde que nós fazemos as nossas reuniões. Temos o banheiro feminino, banheiro masculino, que são separados. Nesta planta, nós temos um corredor, salas de aula. Aqui são seis salas de aula. Por que seis salas de aula? Seis salas de aula, porque é uma para cada série. E uma delas, com certeza, deve ser a biblioteca. Depois de feita a planta de uma construção, nós fazemos uma maquete. O que é uma maquete? Vocês lembram? Maquete é uma miniatura da realidade. E a professora trouxe uma para mostrar para vocês aqui. Eu vou retirar a parte de cima. Para vocês compararem os espaços aqui. Nós temos a secretaria, que é o primeiro lugar que os pais vão para fazer a matrícula, onde fica toda a documentação. A papelaria, a sala da direção, a cozinha, onde é feito aqueles maravilhosos alimentos. O pátio. Aqui nós temos o banheiro feminino, banheiro masculino. Aqui as seis salas de aula e o corredor, que dá acesso às salas de aula. Depois de feita a maquete, a construção é iniciada. E nós temos uma maravilhosa escola, que com certeza, como a professora já falou, tem uma sempre pertinho da sua casa. Agora, pensando na escola, que a professora já falou, nós temos escolas maiores, menores. Nós temos escolas que são de tempo integral, de tempo parcial, de tempo semi-integral também. A professora trouxe um poema, que é de um autor bem conhecido, Paulo Freire, que vocês escutaram muito sobre ele o ano passado, lá no Congresso da Educação. Vocês lembram da Feira do Livro e falava muito sobre Paulo Freire? A professora vai mostrar para vocês agora o poema. A escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escolas, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor, na medida em que cada um se comporte como colega, como amigo, como irmão. Nada de ilha cercada por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como o tijolo, que forma a parede, indiferente, frio, só. Importante na escola, não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços. Laços de amizade é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim, vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. Quem escreveu o poema? Paulo Freire. E uma foto para vocês relembrarem do ano passado do Congresso da Educação. Agora, nós vamos retomar um pouquinho o poema. A escola é o lugar que se faz amigos. Como a professora Milena já falou na última aula, a escola é um espaço de convivência. É um espaço onde nós fazemos também muitas amizades. Essas amizades nós levamos, muitas vezes, para a vida toda. Não se trata só de prédios. A escola, como a professora mostrou a maquete, não é só espaço físico, só estrutura física. A escola é, sobretudo, mesmo gente que trabalha, gente que trabalha na escola, tem todos os funcionários da escola. Que se alegra, espaço de convivência, que se estima. O diretor é gente que, às vezes, está de bom humor, dizendo aquele bom dia gostoso e, às vezes, não, não é? O professor é gente que brinca, que gosta de ganhar um elogio, um bom dia. O aluno é gente que, também, chega todo feliz lá na escola, com a maior expectativa, querendo uma ótima aula. Cada funcionário que trabalha na escola é gente também. A escola será cada vez melhor. Se cada um se comportar como um colega, como um amigo, como um irmão. Mas não aqueles irmãos que brigam, né? Aquele irmão que se dá bem. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Sabe o que significa uma ilha? Ela fica isolada pelo mar. Nós queremos ficar isolados? Eu acho que não. A gente gosta de ficar juntinho, de ter amigo. Agora, com a pandemia, a gente não pode ficar tão juntinho assim. Mas, logo que tudo isso passar, se Deus quiser, tudo vai dar certo. E logo, logo, a gente vai estar juntinho de novo. Nada de ser como tijolo. Como será que é um tijolo? Só forma parede, não forma amigos. E é frio, não é? A escola não é só de estudar. Não é só de trabalhar. A escola é de fazer laço de amizade. É criar ambiente de camaradagem. O que é um ambiente de camaradagem mesmo? Ambiente de camaradagem significa o seguinte. Se um colega cai, a gente dá a mão e faz ele levantar. Se uma criança esquece, por exemplo, um lápis, eu tenho dois lápis, eu impresso um lápis. É um ambiente de camaradagem, de amizade. É conviver, é se amarrar nela. Então, eu acho que o Paulo Freire pensou em tudo isso e colocou no papel. Vamos passar aqui? Nós temos agora uma tarefinha para vocês. E quero que vocês peguem um lápis, o caderno, para escrever com maior capricho. Com a ajuda de seus familiares, em uma folha solta, pode ser uma folha solta. Ou no seu próprio caderno, vocês vão desenhar a planta da sua escola. Você vai lembrar como é a sua escola. Lembram que a professora falou? Cada escola é parecida, mas não igual. Uma é diferente da outra. Então, você vai desenhar esta planta, separando todos os ambientes. Não esqueça de colocar o nome desses espaços e de utilizar a régua. Por que a régua? Porque a escola precisa de medidas. Como é que eu vou fazer uma sala de aula se eu não usar a régua? Então, e você vai fazer com muito capricho que a sua professora vai olhar lá na escola. Vamos retomar, então, os nossos objetivos. Os nossos objetivos eram reconhecer a escola como espaço de convivência e aprendizagem. Representar objetos do espaço escolar de acordo com o ponto de vista. Nossos objetivos foram atingidos? Isso, eu acredito que sim. Vocês lembram do ponto de vista? O ponto de vista depende de onde eu estou. Depende do meu olhar. Seu olhar de frente um objeto, seu olhar de lado, seu olhar em cima do objeto. Lembram? Então, os nossos objetivos para a aula de hoje foram atingidos. E a professora queria dizer que está com muita saudade de vocês. Logo, logo estaremos juntinhos novamente. Tchau! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de ciências da natureza? No primeiro momento, o que vocês vão fazer? Chamem todas as pessoas que estão com vocês aí em casa para assistir mais essa aula de ciências da natureza. No primeiro momento, nós vamos agradecer ao grupo de pesquisa que planejou essa aula. Aula que requer mesmo três palavrinhas? Quais são? Aula que requer conhecimento, experiência e investigação. Perfeito! Agora, na nossa aula, nós vamos retomar um pouquinho o que nós vimos na aula anterior. Vocês lembram? Ah, joia! Na aula anterior, nós vimos algumas doenças relacionadas com a água. Vimos que algumas são transmitidas pelo contato direto com a água, na pele, ou por meio de alimentos contaminados com essa água, ou muitas vezes aquelas doenças que... Joia! Perfeito! Aquelas doenças que precisou da água como criadouro, no caso o mosquito da dengue, que continua o seu ciclo e nós podemos ficar doentes. Mas vocês lembram o nome de algumas doenças? Poxa, que parabéns! A dengue, a gente já tinha visto, esquistossomose, aleptospirose, cólera, nossa, vocês guardaram bem, e hepatite! Perfeito! Aí também nós vimos que nós precisamos ter algum, né, algumas dicas foi dadas para que tenhamos higiene e para que a gente fique livre dessas doenças. E agora, qual será o nosso objetivo? Porque toda aula tem um objetivo. E hoje a nossa aula também tem a ver com água. Porque a aula passada, nós falamos de água potável, água contaminada, água poluída, água tratada. Então, qual vai ser o objetivo da nossa aula de hoje? Vamos lá para a telinha? Hoje nós vamos conhecer como que é feito o tratamento da água, porque nós falamos muito de tratamento da água, água com qualidade, água potável. Mas como é feito esse tratamento da água até que ela chegue nas nossas casas? Bom, eu quero saber de vocês. Como é feito o tratamento da água? Vocês sabem? Ah, mas eu sabia que vocês iam mandar essas hipóteses. Poxa, vocês já estão mandando todas essas! Já chegaram aqui na minha telinha. Vamos conferir? Ah, eles colocam produtos para água vir limpa para não tomarmos água da chuva. Perfeito! Tratamento de água é tratar a água para que ela chegue limpinha até nossas casas para o nosso consumo. Nossa, mas vocês estão perfeitos nessas hipóteses. Ah, olha que máxima essa hipótese! Eu não sei porque a professora não trabalhou ainda. Lógico, como que eu vou saber como é feito o tratamento da água se a professora não trabalhou ainda? Então, eu espero que nessa aula você conheça como é feito o tratamento. Ah, tratamento da água? A água passa por dentro dos canos e chega até a torneira da nossa casa. Legal essa hipótese também! Tem uma empresa que cuida da nossa água, ok? E o tratamento da água é feito por vários processos para que fique boa para o consumo. Muito legal! Pelo que percebi, vocês já sabem um pouco sobre como funciona o tratamento da água. Então, nós vamos aprender. Vocês sabem aonde fica a estação de tratamento de água da nossa cidade? Vocês sabem aonde ela fica? Vamos ver aqui. Vamos conhecer. Essa daqui é a estação de tratamento da nossa cidade, que se chama Reservatório do Butuquara. Ele fica bem no centro da cidade e é um reservatório, ou seja, ele armazena toda a água ali. E aqui também a gente pode fazer visita, a gente pode conhecer como que funciona. Tem mais um lugar. Aqui, a estação de tratamento fica lá no Jardim Carvalho. Nessa estação de tratamento aqui é onde acontece todo o processo de tratar a água, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, que a professora vai falar para vocês. E agora, já sabemos onde fica a estação de tratamento. E agora, o que será que significa Sanepar? Qual o significado disso? San-ne-par. Ah! Sanepar significa Companhia Paranaense, ou seja, a Companhia de Saneamento do Paraná. Então, a gente já aprendeu onde fica a estação de tratamento, o nome que é Sanepar, já sabemos o que significa. E o que a gente vai ver agora? Vamos lá? Ah! Mas da onde que a Sanepar retira a água que chega lá na nossa casa, lá na torneira da nossa casa? Ela é retirada de dois rios. Aqui é do rio Pitangui. Na imagem, nós podemos ver que tem pessoas fazendo manutenção na tubulação de água que vem a água para a nossa casa. Então, o rio Pitangui, esse rio é um deles, da onde a gente retira a água que vem para a nossa casa, e também da represa do Alagados. Olha que lindo! Então, esses dois rios fornecem a água para o nosso consumo. Aqui nessa imagem, dá para a gente ver que o Alagados, ele está com um nível bem alto de água. Mas, na verdade, com pouca chuva que está tendo, o reservatório, o Alagados, ele está com um nível bem baixo de água. Então, por isso que nós temos que ter consciência e economizar. Tudo bem? Agora, que já vimos onde fica, já vimos o que significa, já vimos da onde vem a água, do qual o rio veio. Nós vamos agora explicar como funciona o tratamento da água. Como será que funciona, vocês sabem? Bom, a professora trouxe aqui uma maquete. O que é maquete? É uma representação em miniatura de uma estação de tratamento. Então, aparece aqui para vocês verem. Aqui nós temos o rio, no caso o rio Pitangui ou Alagados, que pode ser. Esse rio, ele é, a água é captada do rio, né? Ou seja, existem bombas que vão captar a água. Essa água, essa água é levada para a estação de tratamento, aonde vai ter um tanque. Esse primeiro tanque vai se chamar, adivinhem? Flo-co-la-ção. O que significa flo-co-la-ção? Aqui nesse tanque vai ser colocado sulfato de alumínio e outros produtos. Esses produtos são colocados para que a sujeira que veio aqui do rio se acumule, grude a sujeira e ela vire flocos. Aí, nesse tanque aqui, a água, ela fica em movimento, formando esses flocos de sujeira. Depois desse tanque, ela passa por um outro processo, que se chama decantação. O que é a decantação? A decantação, nesse processo aqui, o tanque, ou seja, a água, ela não vai mais se movimentar. A água vai ficar parada e os flocos de sujeira que estão aqui vão descer, vão ficar embaixo, no fundo do tanque. Então, captação, ou seja, captou a água do rio. Flo-co-la-ção, colocou sulfato de alumínio para que a sujeira grudasse e virasse flocos. Decantação, ou seja, a sujeira em forma de flocos foi parar lá embaixo do tanque. Terceiro, é a filtração, ou seja, vai ter um filtro que vai filtrar a água para que ela chegue um pouco mais limpa do que ela saiu aqui do rio, tá? E depois da filtração, vai para o último passo, que é cloração, ou seja, vai ser colocado cloro. Vamos lembrar um pouquinho dos passos? Depois, captação, captou a água do rio, por meio de bombas. Chegou no primeiro tanque, floculação, recebeu sulfato de alumínio, o tanque, a água ficou em movimento, passou para o outro tanque, que foi a decantação. Aqui, a sujeira acabou indo para o fundo do tanque. Passou para o outro processo, que foi o filtro, ou seja, a filtração. Filtrando a água, eliminando as impurezas e a sujeira que tinha. E por último, a cloração, que recebeu o cloro e outros produtos, com que fez com que a água se tornasse própria para o consumo, tirando as impurezas e fazendo com que ela ficasse de qualidade, sem transmitir doenças. Depois disso, de todo esse processo, a água vai para um reservatório. Assim como o reservatório que a professora mostrou. Nesse reservatório, a água é armazenada e por meio dos canos, ela vai lá para a nossa casa. E quando a gente abre a torneira, a gente viu, a gente não imagina que a água passou por essa longa viagem, por esse processo todo. Aí, muito importante a gente saber também, que os rios, eles precisam ser protegidos. Essa mata que está aqui, ela se chama mata ciliar. Ou seja, assim como os cílios, eles protegem os olhos, a mata ciliar vai proteger os rios. Então, nós não podemos tirar, devastar as árvores, né? Tirar elas, porque elas vão fazer o papel dela e vão proteger o rio. Tudo bem? Agora, como nós vimos aqui, esses processos, por onde a água passa para fazer o tratamento, a gente vai fazer uma experiência, vocês lembram? O que a professora pediu na aula passada? A professora pediu uma garrafa transparente para vocês, pedir, que mais? Algodão, terra, areia, pedras grandes, pedras pequenas, água suja. Para quê? Ah, porque nós vamos construir um filtro semelhante a esse filtro que tem lá na estação de tratamento. Todo mundo com os materiais aí? Nós podemos começar a confeccionar o nosso filtro? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos precisar de uma garrafa transparente. Essa garrafa transparente, nós vamos marcar mais ou menos quatro dedos e nós vamos cortar. Quem não conseguir cortar, vai pedir ajuda para a mamãe, para o papai, para que corte a garrafa. Aí, a nossa garrafa, nós vamos virar essa parte de cima aqui dentro. A professora já tem um pronto aqui, a professora cortou a garrafa de coca, colocou aqui e nós vamos fazer um filtro. Esse filtro, o que a gente vai colocar primeiro? Algodão. Então, nós vamos pegar algodão, vamos abrir, colocar lá dentro. Podemos fazer uma caminha, né? Tipo, afofar o algodão. Olha que bacana, a gente construiu um filtro. Em seguida, nós vamos colocar a terra. Então, nós temos uma camada de algodão, de terra. Vamos colocar o que agora? A areia. Pode dar uma arrumadinha, né? No filtro, só cuida para ele não virar. Vou colocar pedras grandes. Vou dar uma arrumadinha nelas. E vou colocar o que? As pedras pequenas. Perfeito. Nós fizemos uma representação do filtro. E agora, nós precisamos do quê? Nós precisamos da água suja. A professora trouxe aqui, ó, uma garrafinha com água suja. Olha só. A professora vai mexer bem, porque ficou um pouco de terra no fundo. E nós vamos passar essa água bem no centro do filtro. Nós vamos colocar e vamos observar o que acontece. Então, nós vamos colocar bem no meinho e vamos colocar a água. E vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Precisamos ter um pouquinho de paciência para olharmos e ver a água penetrando. Agora que a água está chegando no algodão. Estão observando? A professora vai colocar mais um pouquinho dentro. E logo, logo, a gente vai ver a água sendo filtrada sair lá embaixo. Vamos aguardar um pouquinho? Olha que legal! Já está saindo lá embaixo. Então, a água passou pela camada de algodão, pela terra, pela areia. Nós podemos observar. Olha que bacana! Muito legal esse nosso filtro. Vocês podem observar a cor que está saindo a água? Vocês achavam que a água ia sair transparente? Como será que vocês pensaram que ia sair a água? Bom, a água que está saindo aqui no filtro, se vocês observarem, ela não está transparente. Ela não está própria para o consumo ainda. Mas, ela está com uma coloração mais clara do que no início. Vamos comparar aqui. Vocês estão vendo? Olhem a cor da água que saiu com o filtro, passando pelos processos de filtragem. Ela está mais clara do que a água que a professora colocou no início. Claro, que essa água que está saindo do filtro, eu não posso tomar. Ela não está própria para o consumo. Ela é uma água imprópria. Mas, se eu quiser, eu posso passar essa água aqui num outro filtro. Colocar num outro filtro e o que vai acontecer? Ela vai sair mais clara ainda, mas não vai sair própria para o consumo. Porque ela precisa ainda passar por outro processo de tratamento. E aonde vai ser o que? Colocado produtos, vai deixar ela mais clara e ela vai ficar própria para o consumo. E aonde a gente pode beber. Olha só que legal. Gostaram do nosso filtro? Então, vocês podem estar confeccionando esse filtro lá na casa de vocês. E observarem que a coloração da água que sai é mais clara do que a gente colocou. Mas, ainda ela não está própria para o consumo. Ela é uma amostra do que é feito no filtro na estação de tratamento. Mas, ela ainda vai precisar passar novamente por um filtro até ela ficar transparente, limpa. Ou seja, própria para o nosso consumo. Agora, vamos voltar para as nossas hipóteses? O que vocês tinham colocado lá? Vocês colocaram que... Ah, a professora fez uma pergunta, né? Como que é o tratamento da água? Então, o tratamento da água, vocês colocaram as hipóteses para a professora. Colocam produtos para a água vir limpa para não tomarmos água da chuva. Claro, com certeza. Quando a água é captada ali do rio, o primeiro tanque que ela vai é o de floculação. E ela recebe produtos. Um deles é o sulfato de alumínio. Perfeito. Tratamento de água é tratar a água para que ela chegue limpinha até nossas casas para o nosso consumo. Claro, é perfeito. Tem que tratar. Quem vai tomar uma água que seja igual a esta daqui? Alguém vai querer tomar uma água dessa? Ninguém. Então, ela precisa realmente passar por processos para que ela chegue limpinha à nossa casa. Aqui, eu não sei porque a professora ainda não trabalhou ainda? Agora, eu acho que você já sabe como funciona a estação de tratamento. E você pode contar para os colegas como que é. Você pode pedir lá para a mãe pesquisar também mais alguma coisa. Ver os nomes que a professora falou ali. Floculação, decantação, filtração, cloração. Para que vocês aprendam um pouquinho mais sobre como que funciona uma estação de tratamento. Aí, a água passa dentro dos canos e chega até a torneira da nossa casa. Vocês viram na maquete que a professora fez? Ela passa pelos canos, passa por todo esse processo. E quando a gente abre a torneira da nossa casa, ela chega própria para o consumo. Tem uma empresa que cuida da nossa água. Isso, nós vimos qual é? Nós vimos onde fica no centro da cidade. Nós vimos o nome, que é a Sanepar. E o que mais ali? A empresa que cuida é a Sanepar. Então, a gente já aprendeu também sobre isso. Já aprendeu mais uma coisa também. Que ela capta, a Sanepar capta a água do rio Pitangui e do Alagados. Que é de onde vem a água que a gente consome. Ali, a última, o tratamento de água é feito por vários processos. Para que fique boa para o consumo. Mas aqui, perfeito. Nós vimos realmente que a água, ela passa por vários processos. Floculação, decantação, filtração e cloração. Vai para um reservatório para daí chegar na nossa casa. Perfeito. Agora, qual era o objetivo da nossa aula de hoje? Nós tínhamos um objetivo. Qual era? Conhecer como que funciona o processo de tratamento. Será que a gente conheceu? Conhecemos. Nós vimos como que funciona desde a captação lá no rio, até a água chegar na nossa casa. Pudemos perceber que quando a professora falava na aula que nós temos que tomar uma água potável, ou seja, uma água com qualidade, limpa, é uma água que passa por todo esse processo. Ok? Então, agora, nós vamos para a tarefa. Qual vai ser a tarefa de hoje? Fiquem ligadinhos lá. Vamos lá. Número 1. Vocês vão observar essa figura e vão numerar as etapas. Estão vendo que aqui a professora colocou uma estação de tratamento? Ela tem os números do 1 até o 6. Cada processo tem um nome. Então, você vai pedir para a mamãe, né? Pesquisar também na internet, se você tiver. Ou você vai esperar que a professora da sua escola mande atividades sobre isso para você, para você ficar, ó, fera. E aí, depois que você viu as numerações, você vai ler as alternativas no próximo slide. Pode mudar, professora? Isso, ó, as impurezas da água vão para o fundo do tanque. Isso aconteceu por primeiro, por segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto, tá? O outro, ela recebe cloro para matar os micróbios e flúor para proteger os dentes. Em qual processo ali que a professora explicou isso? Foi no primeiro, no segundo, então eu vou numerar do 1 até o 6, tudo bem? Agora tem mais uma tarefa, que é o número 2. Com a ajuda da sua família, você vai escrever uma frase contando como que a água chegou na torneira da sua casa. Como que foi esse processo? Então, você vai relembrar a aula de hoje, ou você vai esperar a atividade que a professora vai dar lá da sua escola, e você vai escrever uma frase. Como que foi? Desde a captação, lembram lá? Desde a hora que ela foi captada do rio, como que aconteceu? Quais foram os processos que a nossa água passou até chegar ao reservatório e até chegar na torneira da nossa casa? Tudo bem? Então, nós vimos agora, a aula de hoje foi conhecer o processo de tratamento da água, e agora chegou a hora de... É, infelizmente... Chegou a hora da nossa despedida. Então, a aula que vem nós encontramos novamente para aprender mais um pouquinho, ter mais conhecimento, ter experiência e investigação. Um beijo para todos e até a próxima aula! Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma vez brincar de música com vocês. E hoje, a nossa aula, nós vamos fazer brincadeiras de batemão. Você já brincou? As brincadeiras de batemão são brincadeiras culturais que existem há bastante tempo. Com certeza você, alguém aí da sua casa, já brincou com alguma delas. Aqui comigo está a professora Eveli, e ela vai brincar com a gente. E o professor Renato vai tocar para nós. Mas antes, né, professora Eveli? Já que nós vamos precisar usar as nossas mãos, vamos lembrar de lavar bem com água e sabão, passar o álcool gel... Vamos passar, professora Eveli? para se proteger. Então, essa brincadeira, vocês já devem ter ouvido essa música. Então, prepara aí, chama alguém para brincar com você. Você vai ficar de frente para a pessoa e vai acompanhar a música batendo com as mãos. Vamos lá? Mas você pode também bater de outro jeito. Vamos de outro jeito, professora? Muito bem! E agora, tem mais uma, que se chama Adoleta. Será que você já conhece? Você vai precisar colocar a mão, uma em cima e a do amigo embaixo. E a outra fica, a do amigo em cima e a tua embaixo. Claro que você pode brincar numa roda bem grandona, mas como nós não podemos sair para brincar com mais amigos, você brinca com quem está em casa. Então, pode ser de um, de dois, de três, quantas pessoas tiver na tua casa. Vamos lá? Vamos lá! Adoleta, Adoleta, lê peti-peti-pola, lê café com chocolate, Adoleta, puxa o rabo do tatu, quem saiu foi tu! Cuidado, tira ligeiro a mão para que você não saia da brincadeira. Caso você não seja rápido o suficiente e o amigo consiga acertar a sua mão, você sai da brincadeira. Como a gente está só em duas aqui, vamos continuar. Puxa o rabo da pantera, quem saiu foi... Eu saí. Ela saiu. Eu saí. Puxa o pino do pneu, quem saiu foi... Eu saí de novo. E daí dá para brincar várias vezes, cada vez um começando, que daí vai trocando quem fica batendo. A próxima brincadeira que a gente vai fazer chama-se escravos de Jó. Essa é uma brincadeira com uma letra bastante diferente. Ela fala assim, escravos de Jó jogavam caxangá. Caxangá, ninguém sabe ao certo o que quer dizer. Tem gente que fala que é um bichinho tipo um siri, tem gente que fala que é um adorno lá das mulheres alagoanas. Tem gente que fala que caxangá é uma mata muito densa. Tem gente que fala que caxangá é um saquinho de semente que os escravos utilizavam. É, essa música começa falando dos escravos de Jó. Jó, não se sabe se ele existiu mesmo, mas acreditam que o Jó representa todos os donos de escravos, porque infelizmente o Brasil teve esse período muito triste da nossa história, em que raptavam os negros lá da África e traziam para o trabalho escravo aqui. Então, eram esses os escravos da música. Zig, zig, zá era o que eles faziam quando eles conseguiam fugir na mata para despistar o seu capitão do mato. Então, é mais ou menos essa história. As canções folclóricas, elas trazem as características da época em que elas foram criadas e elas vão modificando. Então, pode ser que você tenha escutado essa música com alguma outra letra ou alguma das que a gente brincou aqui. Mas o importante é a gente passar de geração em geração para não perder essa rica história da nossa cultura. Essa brincadeira tem vários jeitos de brincar. A gente vai ensinar três aqui. Começando pela mão também. Presta atenção que no meio também tem uma jogadinha diferente. Vamos lá? Escravos de Jó jogavam cachangá Tira, foi, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zig, zig, zá Guerreiros com guerreiros fazem zig, zig, zá Muito bem! Um outro jeito de brincar é aqui, ó Aqui embaixo, com os pés Juntam o pezinho Junta o pezinho com o pezinho E daí você vai fazendo o que a letra da música pede Vamos lá? Vamos lá! Escravos de Jó jogavam cachangá Tira, foi, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zig, zig, zá Guerreiros com guerreiros fazem zig, zig, zá Escravos de Jó jogavam cachangá Tira, foi, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zig, zig, zá Guerreiros com guerreiros fazem zig, zig, zá Muito bem! Presta atenção ali, né? O zig, zig, zá Vai com a perninha pra fora e cruza com a do seu colega Um outro jeito de fazer é com os apetrechos Esse jeito de brincar vem lá daquela questão que eu falei Do saquinho de semente dos escravos Que eles ficavam trocando e jogando A gente pode fazer, vamos voltar aqui no chão Sentar aqui Com o seu amigo, de frente pro seu amigo E a gente vai usar Ó, tampinhas de produtos de limpeza Ou até mesmo um copo O que vocês tiverem em casa Ou até mesmo um saquinho Um saquinho com sementes O importante é fazer essa troca aqui Uma pedrinha Pedrinhas, pedrinhas maiores também super funcionam Então vamos lá, presta atenção Escravos de Jó Jogavam cachangá Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zig, zig, zá Guerreiros com guerreiros fazem zig, zig, zá Escravos de Jó Jogavam cachangá Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zig, zig, zá Guerreiros com guerreiros fazem zig, zig, zá Legal, né gente? Essa brincadeira, quanto mais gente tiver, melhor Então chama todo mundo da sua casa Porque com o pessoal da sua casa você pode interagir Papai, mamãe, vovô, titio, padrinho, madrinha, irmão mais velho Vamos brincar juntos, resgatar a nossa cultura É tão gostoso? Faz uma rota com todo mundo que estiver em casa e brinca lá De ir trocando as pecinhas Agora a gente vai pra mais uma sugestão de brincadeira bem legal, né professora? Sim, vamos lá Vamos ficar em pé então A brincadeira é o pão, pão, pão Essa brincadeira, ó, vou guardar a tampinha ali Muito bem Essa brincadeira é uma brincadeira de mão Ela é um pouquinho mais difícil Acho que pros maiores fica aí o desafio Ela vem lá de um livro que o Estevam Marques, a Mariana e o Fê Stock fizeram É um livro bem legal, quem tiver acesso a esse livro, tá aí mostrando pra vocês E ela é uma história de um padeiro que faz o pão Esse livro também vem com um cedezinho com várias músicas bem legais E a gente vai brincar aqui com uma das músicas que aparecem nessa história Vamos lá? É bem fácil O padeiro, o que ele faz, gente? O padeiro faz pão Vamos então brincar de fazer pão? Vamos lá Todo dia o padeiro faz o pão Faz, 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 faz o pão Todo dia o padeiro amassa o pão Amassa o pão Amassa o pão Amassa, amassa, amassa Amassa o pão Agora, que é o difícil Vamos fazer em dupla esse mesmo gesto que a gente fez Só que uma pessoa da dupla vai ficar só aqui, batendo a palminha E a outra da dupla vai tentar fazer o pão entrar no forno, amassar o pão Vocês vão ver, treina em casa Vamos lá? Todo dia o padeiro faz o pão Faz o pão, faz o pão Faz, 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 faz o pão Todo dia o padeiro amassa o pão Amassa o pão, amassa o pão Amassa, 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 amassa o pão Pão, 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 pão Pão, 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 pão Trocou! Todo dia o padeiro faz o pão, faz o pão, faz o pão Faz, 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 faz o pão Todo dia o padeiro amassa o pão, amassa o pão, amassa o pão Amassa, 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 amassa o pão. Que legal essa brincadeira, né? Então, essa brincadeira, uma pessoa vai representar o forno do pão e a outra o padeiro fazendo pão. Então olha só, todo dia o padeiro faz o pão Então ele faz, põe no forno Faz o pão, faz o pão Mas cuidado que esse forno é muito guloso e às vezes ele pode fechar na sua mão E também ele tem que amassar o pão antes, né? Então todo dia o padeiro amassa o pão Amassa o pão, amassa o pão E daí vem um super desafio Que é o final que a gente fica pão, 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 pão Então ó, em cima, pão, pão Aí que vem difícil, tem que passar no meio desse forno Pão, 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 pão E da segunda vez, desce e sobe Pão, 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 pão Pão, 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 pão Então você tem que tomar cuidado, ó Pão, 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 pão Viu só? Tem que treinar em casa, é um desafio Chama aí quem tá com você, irmão mais velho, irmão mais novo E tenta fazer Você pode também adaptar se você quiser Fazer do teu jeitinho ou criar outros jogos de mão com outras músicas Vamos mais uma vez? Acompanhe a gente E vamos tentar É muito divertido Vamos lá Todo dia o padeiro faz o pão Faz o pão Faz, faz, faz Faz o pão Todo dia o padeiro amassa o pão Amassa o pão Amassa o pão Amassa, amassa, amassa Amassa o pão Amassa o pão Amassa o pão Amassa o pão Amassa, amassa, amassa Amassa o pão Pão, 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 pão Pão, 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 pão Que legal, e se errar não tem problema porque faz parte da brincadeira. É isso aí, pessoal. Gostaram das brincadeiras de hoje? Você pode fazer o que a gente fez aqui, gravar, mandar aqui para o programa. E também você pode criar outras brincadeiras, né, professora Eveli? Com outras músicas, batendo a mão de jeitos diferentes, acompanhando a música. E vai ser muito legal, muito bom. Mas a gente vai ficando por aqui hoje, né? Até o próximo dia. Um beijo. Tchau, tchau. As quatro operações matemáticas. Subtração. Oi, crianças. Hoje nós vamos ver a subtração. E essa subtração que a professora trouxe aqui no quadro é uma subtração simples. Vamos ver como é que nós fazemos? Vamos iniciar pela ordem das unidades. Eu tenho nove e quero retirar sete. Se você tem nove e retira sete, sobra quanto? Isso, muito bem. Sobram dois. Agora vamos para a ordem das dezenas. Sete dezenas menos cinco dezenas vão sobrar? Duas dezenas. Muito bem. Agora para a centena. Seis centenas menos três centenas nós vamos ter? Isso, três centenas. Então, 679 menos 357 são 322. Vamos ver mais um exemplo de subtração. Só que agora a subtração, ela vai ter um recurso. Nós vamos usar reagrupamentos. Vamos ver o que a professora trouxe. 5.179 menos 3.294. Vamos iniciar pela ordem da unidade. Nós temos nove unidades e vamos retirar quatro. Nove menos quatro, sobra o quanto? Isso, cinco. Tenho nove, tiro o quatro, vai sobrar cinco. Agora vamos para a ordem das dezenas. Aqui eu tenho sete dezenas e eu preciso retirar nove dezenas. Eu consigo retirar nove dezenas se eu só tenho sete? Não, né? Então, a gente vai ter que fazer um agrupamento aqui. A gente vai ter que retirar essa centena, reagrupar com esta dezena. Quando a gente desmancha uma centena, a gente vai transformar em dez dezenas. Dez dezenas mais sete dezenas vão ficar 17 dezenas. Então, aqui a professora vai colocar o um do lado do sete. E aqui este um, ele não vai estar mais porque eu retirei ele daqui. Eu passei para cá, transformando ele em dez dezenas. Agora eu tenho 17 dezenas para retirar nove. É possível retirar nove se eu tenho 17? Sim. Quantos sobram? Isso, sobram oito. Muito bem. Agora vamos passar para a ordem da centena. Bem, nós retiramos a centena para reagrupar com a dezena. Agora eu não tenho centenas aqui porque o zero representa a ausência. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar desagrupar dos cinco uma unidade de milhar. Quando a gente desagrupa uma unidade de milhar, a gente transforma ela em dez centenas. Por isso que eu vou colocar o um aqui do ladinho do zero para formar o número dez. E aqui, como eu tirei uma unidade de milhar, eu fiquei sobrando quatro. Muito bem. Agora a gente consegue retirar duas centenas das dez centenas que a gente tem? Sim. Então, dez que eu tenho retirando duas, vão sobrar? Isso, vão sobrar oito. Muito bem. Agora vamos para a unidade de milhar. A professora tem aqui agora quanto? Quatro unidades de milhar. Quero retirar quantas? Três unidades de milhar. Posso? Posso, né? Então, quatro menos três, sobram? Uma unidade de milhar. Então, cinco mil cento e setenta e nove menos três mil duzentos e noventa e quatro serão mil oitocentos e oitenta e cinco. E é isso aí. Continue praticando. Olá, amiguinhos! Estou aqui de novo para contar a história de uma fruta amarela. Você aí, conhece alguma fruta amarela? Hum, banana? Será que é banana? Laranja? Hum, melão? Abacaxi? Vamos ver se é alguma dessas que você... Ah, olha só! Teve alguém que falou aí! Eu ouvi! Hum, vamos ver se é a fruta que vocês falaram? Então, era uma vez, há muitos e muitos anos atrás, naquela época, que só existiam animais. Os animais da floresta estavam passando por grandes necessidades. Sabem por quê? A natureza estava ficando muito doente. As árvores estavam todas secando. Nada tinha mais vida. Então, a coruja decidiu sair e sobrevoar a floresta para ver se encontrava algo que ainda pudessem comer. E lá, voando pela floresta, ela avistou uma fruta amarela. Ah, hum, mas ela se perguntou, que fruta é essa? Ela colheu esse fruto e levou para todos os animais. E assim, convocou uma assembleia, a Assembleia dos Bichos, para descobrir o nome daquela fruta amarela. Ah, você não sabe o que é assembleia? Eu vou explicar. A assembleia é assim. Quando todos os animais se reuniram para tirar uma dúvida, fazer uma pergunta. E nesse caso, era saber o nome da fruta amarela. Mas ninguém sabia dizer qual era o nome dessa fruta. Ah, e então assim eles não poderiam comer a fruta amarela. A gente não pode comer aquilo que a gente não conhece, né? A gente não vai saber se faz bem ou se faz mal. Então, a coruja decidiu que algum animal ia ter que ir falar com Deus para descobrir o nome da fruta amarela. E foi uma fila, assim, gigante de animais para ir falar com Deus. A coruja olhou, olhou, olhou e decidiu que ela ia chamar o animal mais inteligente da floresta. Ah, aposto que você já sabe qual é. Diz aí. Não. É, esse também é inteligente. A tartaruga? Ela é inteligente. Mas tem um animal que é mais inteligente ainda que a tartaruga. Hum, tá difícil. Pois então eu vou contar a anta. Vocês não sabiam que a anta era um animal inteligente? Calma que eu vou explicar. É por causa dessa história que ela tem essa má fama aí. Mas vocês vão ver. Então a anta subiu a mais alta montanha, bem pertinho de Deus. E lá ela perguntou, Deus, qual é o nome da fruta amarela? E Deus respondeu, o nome da fruta amarela é carambola. Eu vou te ensinar uma música para você não se esquecer. Carambola, carambola, não posso esquecer seu nome. Carambola, 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 que meu povo passa fome. E assim desceu a dona anta lá de cima da montanha, cantando o nome da fruta amarela. Carambola, carambola, não posso esquecer seu nome. Carambola, carambola, que meu povo passa fome. Mas no meio daquela montanha começou a surgir uma névoa que encobria tudo. E a dona anta já não conseguia ver mais nada. E do meio daquela névoa saiu uma... E lançando esse feitiço, a dona anta ficou toda desminholada. E quando a bruxa perguntou, anta, qual é mesmo o nome da fruta amarela? A anta não sabia responder. A anta saiu de lá de cima da montanha correndo desesperada. E quando chegou lá embaixo, a coruja perguntou, qual é o nome da fruta amarela, anta? E a anta? Não sei. Ai, 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 que problemão! Mas a coruja decidiu chamar o próximo animal daquela fila. E dessa vez ela chamou o tatu bola. E então o tatu bola subiu na montanha e ficou lá pertinho de Deus. E então perguntou a Deus, Deus, qual é o nome da fruta amarela? E Deus respondeu, o nome da fruta amarela é carambola. Carambola, carambola, vou te ensinar uma música e não se esquecerás. Carambola, carambola, não posso esquecer seu nome. Carambola, carambola, que meu povo passa fome. E assim desceu o tatu bola, cantando a música da fruta amarela. Carambola, carambola, não posso esquecer seu nome. Carambola, 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 que meu povo passa fome. Mas vocês já sabem quem apareceu, não é mesmo? Sim! A bruxa no meio da névoa. Carambola, 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 car fruta amarela é carra... O tatubola ficou tão apavorado, se enrolou, virou uma bola e desceu a montanha mais rápido possível. Quando chegou lá embaixo, a tartaruga, a coruja perguntou, qual é o nome da fruta amarela, tatubola? E o tatubola respondeu, o nome da fruta amarela? Ela é carrapa... Esqueci! Nessa mesma hora, aquela fila de animais se escafedeu-se. Ninguém mais queria subir para falar com Deus. Estavam todo mundo com medo. Ai, 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 o que será de todo mundo? Será que todo mundo vai morrer de fome? Até que no meio daquela multidão de animais saiu um outro animal. Será que você sabe qual é? Esse também não. Ai, vocês não vão acreditar, mas sim, foi ela, a tartaruga. A tartaruga sim, é um animal inteligente, mas é muito devagar. E até ela subir lá no alto da montanha e descer, todos os animais já iam ter morrido de fome. Mas não tinha outra solução. Ninguém mais queria subir para falar com Deus. Tardou dias e dias e dias e noites, semanas, meses, até que a tartaruga conseguiu chegar lá no alto da montanha. E então perguntou para Deus, Deus, qual é o nome da fruta amarela? E Deus respondeu, Ah, dona tartaruga, o nome da fruta amarela é carambola. Agora vá, 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 eu já disse para todo mundo e vá cantando, senão você se esquece também. Carambola, carambola, não posso que você seja um homem. Carambola, carambola, que eu vou passar fome. Vai, 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 dona tartaruga, se apresse. E a tartaruga saiu devagar no seu caminho. Mas no meio da montanha, quem apareceu? A bruxa. Carrapato, carrapecho, pé de pato, pé de... E antes da bruxa terminar o feitiço, a tartaruga pegou e escondeu a sua cabecinha dentro do casco. E não ouvia mais nada, mas a bruxa continuava a alançar o seu feitiço. Carrapato, carrapecho, pé de pato, pé de bicho. Carrapato, carrapecho, pé de pato, pé de bicho. Carrapato, carrapecho, pé de pato, 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 pé de pato. E quando a tartaruga tirou a sua cabecinha do casco, a bruxa perguntou. E aí, dona tartaruga, qual é o nome da fruta amarela? E a tartaruga respondeu. O nome da fruta amarela é carambola. O quê? Carrapato, carrapichu, pé de pato, pé de pato. A tartaruga se escondeu de novo dentro do seu casco. E quando tirou sua cabecinha, a bruxa perguntou. Qual é mesmo o nome da fruta amarela? Carambola. A bruxa ficou tão irritada, mas tão irritada, que ela nem conseguiu mais terminar de fazer o seu feitiço. Deu um pontapé na tartaruga, que a tartaruga desceu tão rápido, tão rápido daquela montanha. Só que caiu com o seu casquinho no chão. Foi aí que a tartaruga ficou com o seu casquinho quebrado. Mas quando a coruja perguntou. Qual é o nome da fruta amarela? E a tartaruga respondeu. Carambola. O nome é carambola. A fruta amarela. Carambola. Não vamos mais morrer de fome. E todos os animais da floresta provaram a carambola. E quando eles cortaram, eles descobriram um segredo. A carambola virava estrelinha. Todos os animais puderam comer da fruta amarela e matar a sua fome. Eles acharam aquela fruta a coisa mais gostosa. E até inventaram receitas de carambola. Fizeram suco de carambola, geleia de carambola, bolo de carambola, lasanha de carambola, pizza de carambola. Tá muito bom. Fuscar um pouquinho? Sabe que eu acho que eu vou inventar umas receitas de carambola também. E você? Vai inventar a receita também? Que receita você vai inventar? Será que tem doce de carambola? Bolo? Eu acho que eu vou na sua casa para comer. Mas primeiro eu vou comer essas aqui. As quatro operações matemáticas. Adição. Oi, crianças. Hoje nós vamos aprender a fazer a operação da adição. Vamos ver aqui no quadro qual a operação que a professora trouxe? É uma adição simples. Então nós temos aqui 325 mais 134. Eu vou fazer com vocês e vocês vão aí também fazendo comigo. Ok? Então vamos lá. Quanto que é 5 mais 4? Lembrando que a gente vai começar sempre da ordem das unidades. 5 unidades mais 4 unidades, quanto que dá? Conte aí. Isso, 9. Muito bem, 9. Agora a gente vai passar para a ordem das dezenas. 2 dezenas mais 3 dezenas, quanto é? Isso, muito bem. 5 dezenas. Agora para a ordem das centenas. 3 mais 1 centena dá quanto? Muito bem. 459. Então, 325 mais 134 é igual a 459. Vamos ver mais um exemplo. Agora é a adição com reagrupamentos. Vamos ver aqui no quadro a conta que a professora trouxe. 5.436 mais 1.395. Lembrando que a gente começa a fazer a operação pela ordem das unidades. Então vamos lá. Quanto que é 6 mais 5 unidades? Faz aí. Quanto que é? Muito bem. É 11. Bem, como que a gente escreve o número 11? A gente escreve o número 11 assim. 11 unidades, né? A gente está trabalhando com a ordem das unidades. Então, 11 unidades. Então, 11 unidades a gente escreve desse jeito. Para a gente colocar aqui na conta, o que a gente vai fazer? O 1 que está na unidade e o 1 da dezena a gente vai agrupar aqui em cima do 3. Ok? Agora vamos fazer a operação na ordem da dezena. 3 dezenas mais 9 dezenas mais aquela 1 que subiu lá em cima. Quanto deu? Conte aí. 13. 13 o quê? 13 dezenas. Então vamos olhar agora a ordem aqui, ó, da dezena para cá. 13 dezenas a gente escreve como? Assim, né? 13 dezenas. O 3 vai ficar na dezena. Então a gente vai colocar o 3 aqui na dezena. E aquele 1 que está lá na centena vai ser agrupado aqui, ó, sobre o 4 na ordem da centena. Agora a gente vai passar para a ordem das centenas. 4 mais 3 centenas mais aquela 1 que subiu lá para cima. Então, 4 mais 3 mais 1 dá quanto? 8, muito bem. Agora a gente vai para a ordem da unidade de milhar. Quantas unidades de milhar eu tenho aqui? 5. E aqui? 1. 5 mais 1 dá quanto? 6. Isso mesmo, muito bem. Então, 5.436 mais 1.395 são 6.831. E é isso aí. Continue praticando. Pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não pode com a formiga, não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não pode com a formiga, não assanha o formigueiro. Olá, criançada de casa. Tudo bem? Então, hoje eu trouxe para vocês uma história que vocês vão adorar. Sabem que história é essa? É a história de um vovô. Quem aí tem vovô em casa? Esse vovô. Olá! Olá, criançada. Tudo bem? Esse vovô adorava plantar. Quem aí sabe o que precisa para plantar? Semente, sim. Água, sim. Sol, sim. E vocês vão pôr a semente aonde, crianças? Na terra. Muito bem. Eu quero todo mundo em casa agora. Feche o olho. Imagina na sua frente um monte de terra. Terra, 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 terra. Agora, levanta a mão. Faz uma pazinha. E agora nós vamos fazer um buraco na terra para a gente plantar o nosso rabanete. E coloca a pazinha na terra. Joga para trás. Coloca a pazinha na terra. Joga para trás. Coloca a pazinha na terra. Joga para trás. Muito bem. Agora vamos pegar a nossa semente imaginária. Vamos colocar no buraco da terra. E vamos tampar o buraco agora. Aê! Dá uma batidinha. Aê! E agora? Para a planta crescer. Água. Muito bem. Enche a nossa jarra de água. Vai derramando, 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 derramando. Sol, sol, faça seu trabalho. E foi isso que o vovô fez. O vovô mexeu na terra. Fez um buraco. Plantou as sementes. Colocou água. Colocou água. E ficou ali. Olha que vai nascer um grande pedra abanete aqui. E o vovô voltou para casa. E vocês não acreditam que o vovô ficou sem olhar a horta por alguns dias. E vocês sabem o que aconteceu? Nasceu na horta do vovô um enorme pé de rabanete. Certa vez, o vovô passando por ali. Maria! Mãe, que enorme pedra abanete! Mãe, que beleza! Eu vou comer de fruta. Ai, eu vou comer. Eu vou comer. Eu vou comer na salada. Eu vou comer no café. Eu vou comer. Eu vou comer tudo esse rabanete. Ai, que gostoso! E o vovô, então, segurou no rabanete. E começou a puxar. E puxa que puxa. E puxa que puxa. Mas o rabanete, ó, nem se mexeu do lugar. Ai, o vovô, então, foi ficando muito nervoso. E agora, o que será que o vovô vai fazer? Quem aí em casa sabe o que o vovô vai fazer? Muito bem! O vovô vai pedir ajuda! E o vovô pediu ajuda para a vovó. A vovó segurou no vovô. O vovô segurou no rabanete e começou a puxar. E puxa que puxa, e puxa que puxa, e puxa que puxa. Mas o rabanete, ó, nem se mexeu do lugar. O vovô, então, resolveu pedir ajuda. Então, o vovô olhou para trás e disse, Vaquinha, me ajuda! E a vaquinha, a vaquinha segurou na vovó. A vovó segurou no vovô. O vovô segurou no rabanete. E começou a puxar. E puxa que puxa, e puxa que puxa, e puxa que puxa. Mas o rabanete nem se mexeu do lugar. Foi aí que o vovô resolveu pedir ajuda. E o vovô olhou para lá e disse, Ovelha! Me ajuda! E a ovelha, a ovelha segurou na vaquinha e começou a puxar. E puxa que puxa, e puxa que puxa, e puxa que puxa. Mas o rabanete, ó, nem se mexeu do lugar. O vovô já estava ficando desanimado. E o vovô resolveu pedir ajuda. Olhou para lá e disse, Porquinho! Venha me ajudar! E o porquinho, então, segurou na ovelha. E começaram a puxar. E puxa que puxa, e puxa que puxa, e puxa que puxa. O rabanete, ó, nem se mexeu do lugar. E o vovô, então, pediu ajuda. Galinha, venha me ajudar, galinha! E a galinha segurou no porquinho e começou a puxar. E puxa que puxa, e puxa que puxa, e puxa que puxa, e puxa que puxa, e puxa. E o rabanete nem se mexeu do lugar. Foi aí que o vovô, então, olhou para um lado, olhou para o outro e resolveu pedir ajuda. O ratinho, o ratinho, ratinho, venha me ajudar. E o ratinho veio ajudar o vovô. E o ratinho, então, segurou na dona galinha. E começou a puxar, e puxa que puxa, e puxa que puxa, e puxa que puxa. Ai, o vovô puxou tanto, 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 tanto o rabanete, que de repente o rabanete... Saiu da terra. E foi assim que o vovô começou a cortar o rabanete. Deu um pedaço bem grande de rabanete para a vovó. Deu um pedaço grande de rabanete para a vaquinha. Um pedaço de rabanete para a ovelha. Um pedaço de rabanete para o porquinho. Um pedaço de rabanete para a galinha. E um pedaço bem grandão de rabanete para o ratinho. Como o ratinho é forte, não? E pirilim-pim-pim, essa história chegou ao fim. Quem gostou, levanta uma mão, levanta a outra. Agora junta as duas, dá tchau para a contadora e até a próxima. Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão em nosso site. esme.pontagrossa.br.gov.br Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito e envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece. É o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo e mostre para a sua família e seus amigos. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Eu sou a Ana Júlia. Hoje eu aprendi o segundo fardo dos antônimos, os antônimos de sentado em pé. Tchau! 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 Tchau!